Música Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também Que fique do meu lado O que eu quero é muito mais O que andaram pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos mortes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia O afanhecer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos mortes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Tem que ser muito mais que prazer Eu não faço amor Eu não faço amor Por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia O afanhecer Eu não faço amor Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia Tem que ser todo dia Tem que ser muito mais que prazer Muito mais que prazer Um dia sem cama vazia O amanhecer Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Afrio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Um louco pra beijar seu beijo Matará a saudade desse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trolejar Vai cair Tem coral de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade desse meu desejo Vê se não demora muito Vê se não demora muito Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trolejar Vai trolejar Vai trolejar Tem coral de amor Quando você chegar Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trolejar Vai trolejar Vai cair Tem coral de amor Tem coral de amor Tem coral Tem coral Tem coral Tem coral Tem coral Tô vendo que em casa hoje Foi mal, né? Que esse temporal de amor De vocês pareceu um chuvisqueiro Dá o tom aí, vai Tem coral 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 Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renasci uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhora Traz de volta esse amor Eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de mim Ah, eu lhe peço, Senhora Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renasci uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhora Traz de volta esse amor Senhor, eu lhe peço, meu Deus, tenha pena de mim E agora Ah, eu lhe peço, senhora Eu lhe peço, senhora Ah, eu lhe peço, senhora Ah, eu lhe peço, senhora Ah, 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 esse é o batalho Ah, 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 ah Ah, 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 ah